De lá pra cá a vida mudou tanto, de lá pra cá mudou o meu viver. Se eu era um cara triste pelos cantos, já não sinto tanta falta de você. De lá pra cá cuidei da minha vida, não tive mais vontade de te ver. Tirei o seu perfume da cabeça, de lá pra cá eu aprendi viver. Quando você foi embora era madrugada, ponta da cabeça louca, blusa sem vestir. E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada, no escuro lentamente vi você sumir. Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri, com você eu errei, errei, com você aprendi. Com você eu chorei, chorei, com você eu sofri, sofri, com você eu errei, errei, com você aprendi. De lá pra cá cuidei da minha vida, não tive mais vontade de te ver. Tirei o seu perfume da cabeça, de lá pra cá eu aprendi viver. Quando você foi embora era madrugada, ponta da cabeça louca, blusa sem vestir. E eu ali cabeça abaixo olhando pra calçada, no escuro lentamente vi você sumir. Com você eu chorei, com você eu sofri, com você eu sofri, sofri, com você eu errei, errei, com você aprendi. Com você eu chorei, com você eu sofri, com você eu sofri, sofri, com você eu errei, errei, com você aprendi. Com você aprendi. Com você aprendi. Com você aprendi. Obrigado.